De acordo com a notícia divulgada no site G1 do Mato Grosso, a partir da última terça-feira, dia 8, uma surpresa para o contribuinte, para o consumidor de energia, especialmente da concessionária CEMAT, aqui do estado de Mato Grosso. Segundo esta notícia, cerca de 99% dos consumidores de energia, as residências, terão um aumento de 11,16%. Ao passo que as indústrias que consomem a alta tensão, cerca de 13,2%, 13,2% será o aumento. Portanto, para as residências, 11,16%. E para as indústrias, 13,2%. Este é o aumento autorizado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e vai ser praticada pela nossa concessionária, a CEMAT Centrais Elétricas de Mato Grosso. No último mês de janeiro, a ANEEL, a mesma Agência Nacional de Energia Elétrica, aprovou a transferência de gestão da CEMAT para a Energiza S.A., que está sediada no estado de Minas Gerais. Está aí, portanto, uma triste notícia para você, consumidor. Desde a última terça-feira, portanto, já na próxima conta, aumento de 11,16% para os consumidores residenciais e 13,2%. O aumento será para as indústrias, as empresas consumidoras da chamada alta tensão. Nós estamos falando aqui de frente ao escritório, responsável escritório aqui de São José do Rio Claro, da CEMAT, que é a Centrais Elétricas do Mato Grosso.